Hoje é dia 24 de junho de 2020, ó, essa lanchonete aqui já me agrediu. Hoje é dia Point Sampaio. É os gays deles, ó. Eles pensam que os homossexuais que o Simon fabricou são protegidos, mas não são, não. Nenhum homossexual que o Simon fabricou é protegido de ninguém. Não tem mais proteção pra gay do Simon. Acabou, a seita Simonista do Anos Destruído, acabou. Seita do Anos Destruído que destrói o cidadão brasileiro. Hoje é dia 24 de junho de 2020, Rede Record TV, meu governador João Dória, isso aqui não é paulistanim não, ó. É gay homossexual que o Simon criou. Sabe aquela novela Mutantes? São mutantes. Você não é ser humano, não. Você é gay que o Simon criou da seita Simonista. Mas eu vou decretar o fim dos gays do Simon pra sempre. A vingança é pra sempre. Mutante do Simon. Homossexual do Simon. Eu vou decretar o fim da seita Simonista. Vai ser o fim dos gays do Simon pra sempre.